Vamos logo, pré-mergência! Muito cuidado, muito cuidado. Cuidado com ele. Ai meu Deus, não, 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 espere, espere, você não tem por que ir lá. Tenho que ficar com ele, quero ficar perto dele. Não, não. Espere, escute a dona Josefa, tem que ser prudente e esperar o atendimento médico. Espere. E atenção, o plano B funcionou. Funcionou. Como é fácil fazer um recém-nascido engolir alguma coisa e se asfixiar. Bichinho. Como disse a dona Josefa, se o herdeiro Vila Real viesse a morrer, as coisas ficariam como estão. E não se preocupe, dona Josefa, eu vou deixar as coisas ficarem como estão. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. As coisas ficarem como estão. Ui, 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 ui. Ana Cristina. Ana Cristina, filha, já estou aqui. Marcelino. Não tem ninguém. Minha Virgem Maria, imploro pela saúde do filho do Otávio. Ajude-o a vencer este problema, eu suplico. peço por este menino e por todas as crianças do mundo que corram o risco de morrer. Ajude-os, minha mãe. Ajude-os, por favor. Me ajude-os, me ajude-os, pari, 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 por favor, me ajude. Sabe que eu estou sofrendo? Ai, meu Deus. Não me desampare, Virgem Maria. Não me desampare. É a minha razão de viver. Ai, ai. Por favor, me ajude-os a chegar no hospital. Mamãe, me ajude-os, pari. Me ajude-os, pari. Não pode ser, eu não entendo. O menino estava muito bem, e o que aconteceu? Calma, Josefa, calma. Não, não, não. Não me peça que fique tranquila, porque não posso. Desculpem, mas o que eu faço? Eu fico aqui ou volto para a mansão? Volte para casa, Trindade. Quando a dona Frida chegar, traga ela de imediato. Está bem, com licença. Ande, ande, ande. Senhor, não nos desampare. O que houve? Como está meu filho? O pediatra já está atendendo ele. Está com uma obstrução nas vias respiratórias. Estão tentando liberar a passagem de ar. No caso de não conseguir, terão de operá-lo de emergência. Por quê? Por quê? Por quê? Que perigo o menino corre se for operando. Lamentavelmente, o menino é muito pequeno. E essas operações são de alto risco para ele. Olha, Frida, na verdade, o seu peso se alterou muito pouco. A sua roupa precisa de uns ajustes, mas muito pequenos. E vai demorar muito? Não. Em dois dias deixo tudo prontinho. Ai, que bom. Muito obrigada. Bom, então podemos ir. Ah, não, não. Só um minutinho. Eu estou morrendo de sede. Pode me dar um copinho d'água? Ai, mas que coisa imperdoável. Desculpem não ter oferecido nada. Eu vou pegar para a senhora. Tudo bem. Muito obrigada. E me trate por você, por favor. Obrigada. Obrigada, Frida. Eu estou impressionada. É que a senhora é tão... Tão encantadora, não é? É, ela é linda. É linda e encantadora mesmo. É a mãe do Gabriel, sua estúpida. A mãe do seu santo namoradinho. Por isso estou dando um tempo para ver se ele chega. Seria tão divertido se se encontrassem aqui. Já me disseram que não quero a revanche, Cesar. É, só aí, Gabriel. Mas vai ter que lutar de novo. De mim, ninguém ganha. E a mim, ninguém diz o que eu tenho que fazer. A gente vai se enfrentar em breve. Mais rápido do que você imagina. Me solta, imbecil. Moça, como está o seu menino? Ele está mal. Quase não respire. Está muito pálido. Já estamos chegando, moça. Falta muito pouquinho. Falta um pouquinho para a gente chegar. Ai, meu Deus. Que Deus lhe pague a caridade de estar me levando. Obrigada. Moça, eu tenho filhos. E, na verdade, eu vou me sentir bem pago se seu filho se salvar. Mas ele tem que se salvar. Mas ele tem que se salvar. Ele tem que se salvar, senão eu morro. Eu morro. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Já estamos chegando, senhora. Estamos chegando. O que aconteceu? Por favor, Rogério, como está o menino? O menino já está com o pediatra. Tranquilize-se, Josefa. Temos que manter a calma para podermos ser úteis. Bom, e Otávio? Eu não sei. Estava ao meu lado faz um minuto e logo desapareceu. Eu não sei onde posso estar. Senhor. Senhor, aqui estou aos seus pés. E venho te pedir, te suplicar pela vida do meu filho. Esse pequeno ódio que não tem culpa de nada. Eu ofereço a minha vida pela dele. Senhora, por favor, se compadeça. Sem piedade. Piedade. Por favor, doutor, eu imploro. Me ajude. Me ajude. Avise para preparar a minha sala. É uma emergência. Por favor, doutor. Calma, senhora. Me ajude. Eu não sei o que ele tem. Não consegue respirar. Me ajude. Eu prometo que faremos tudo o possível. Salve meu filho, por favor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me ajude. Não me desampare, por favor. Meu Deus. Me ajude. Me ajude. Então, Juliana, posso oferecer mais alguma coisa? Não, muito obrigada. É que nós temos que ir mesmo. Por que tanta pressa? É, algum problema? Bom, é que fiquei de encontrar o meu namorado e não quero que vá me buscar e não me encontre. Ah, bom. Sendo assim. E como se chama seu namorado? Se chama... Com licença. Filho. Ah, que surpresa. Entrem, entrem. Oi, boa tarde. Entra, meu amor. Desculpem, nós temos que... Passa minha bolsa, Juliana, por favor. Mas... Passa a bolsa. Frida, espera. Deixa eu me despedir, pelo menos. Dizemos que ir. Deu para entender? Frida, não entendo. Me espera. Mas eu sim. É a minha presença que a incomoda, não é, Frida? Você vem ou eu vou sem você? Com licença. Obrigada, Maria Madalina. Mas... Então... Eu vou. Com licença. Sim. Tchau. Tchau. Virgem Maria. Agora mais do que nunca estou mais perto da senhora. Agora entendo a sua dor de mãe, quando viu seu filho morrer. Virgem Maria. Se estiver nas suas mãos, me livre, por favor, deste tormento. Eu imploro. Salve o meu filho. Salve, por favor. Ana Cristina? O que foi? Meu filho. Mas o que houve? O meu filho está morrendo. Não. Ana Cristina, o meu filho também está morrendo. Não, não pode ser. Virgem Maria, não permita. Vamos rezar por nossos filhos. Vem. Asoelha. Vem. Não. Asoelha. Maria. Asoelha. 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 reveal. Por isso estou aqui, Maria Madalena Porque acho que o José Alfredo Deve viver com você Você é a mãe dele E eu não posso ser feliz Sabendo do sacrifício Que os dois estão fazendo por mim Eu agradeço tanto Que não queira me deixar sozinha Mas eu amo você Amo como o verdadeiro filho E antes da minha felicidade Está a sua Rosália Não, 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 não Não me diga nada Seus olhos e suas lágrimas Me dizem tudo Não é filho da minha carne, mas É o filho da minha alma Que Deus o abençoe, José Alfredo Que Deus o abençoe sempre Rosália é uma grande mulher, meu filho Uma grande mulher E nunca nós vamos abandoná-la Eu te devo muito Eu te devo muito E no meu coração sempre vai ter um lugar muito especial Filho Bendito seja Deus que esteja aqui em casa O que esse estúpido está fazendo aqui? Eu não quero mais vê-lo Vá embora Vá embora o quanto antes José Alfredo e você são meus filhos Eu amo vocês dois por igual Por isso, a partir de hoje José Alfredo vai viver de novo aqui em casa Mas de jeito nenhum Se ele ficar Eu vou embora Gabriel Eu quero que você decida agora, mamãe Ou José Alfredo Ou eu Mamãe Mamãe, não sofra Não fique nervosa Eu vou voltar para a casa da Rosália Não Não, meu filho Você vai ficar comigo E você, Gabriel Vai ter que entender isso Tudo bem Eu não sou idiota Você prefere ele que não é nada seu E ainda me despreza E sou seu verdadeiro filho Isso não é verdade Não adianta mais negar, mamãe Tudo está muito claro Mas quer saber? Can Can, você acabou Eu vou embora agora mesmo Filho, filho Me solta Não tente me impedir E nem finja que não quer que eu vá Porque eu sei que é mentira sua Você gosta mais desse inútil O filho de uma prostituta Sim Do que de mim Seu verdadeiro filho Mas acabou, mamãe Você não vai me ver nunca mais Gabriel Me deixe em paz Não encoste em mim Me deixe em paz Mamãe 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 Me dói muito a atitude do Gabriel Mas você é meu filho Eu não vou deixar que vá embora Eu não vou sacrificar você outra vez Não vou Mas... Frida Frida, francamente Não entendi a sua atitude Aquela pressa repentina Para sair da casa da costureira E quem era aquela senhora que chegou? Ninguém Não era ninguém importante Obrigada Obrigada por tudo Vou descansar um pouquinho, tá? Tá, vai Te vejo depois Dona Frida Que bom que chegou Eu estava esperando a senhora Para levá-la ao hospital Ao hospital? Mas o que aconteceu? Quem passou mal? O bebê O seu estado é muito grave Meu Deus Vamos agora mesmo para o hospital Espera, espera aí Você não está exagerando não? É realmente grave ou... O que foi? Mas que tipo de manha você, Frida? Vamos de uma vez para o hospital Não perca tempo É seu filho Perdão, perdão, perdão Que nervosa, perdão Seu Rogério já sabe que Ana Cristina é sua filha? É, como eu disse Descobriu casualmente Quando viu a fotografia da Leonela Que o Otávio trouxe para Ana Cristina Ih, padrinho E agora como é que vai ser? Ah, o que Deus quiser Deixemos tudo com a vontade de Deus Bem, já é tarde É tarde para Ana Cristina Andar por aí com o menino Ela nem deixou um recado Avisando-a onde ia Eu já estou ficando preocupado O José Alfredo vai voltar lá para casa E eu saí Não quero viver com aquele inútil Não suporto ele, Cancão Calma, fica tranquilo Mas como tranquilo? O José Alfredo quer tirar o carinho da minha mãe Ele está conseguindo Ela prefere ele que não é nada dela A mim Que se eu sou o verdadeiro filho Eu não entendo, Marcelo Eu não entendo Chega, chega Não se preocupe Não, não se preocupe Eu vou cuidar de tudo, tá? Olha, por enquanto Você vai viver de novo no quarto Que era do Tobias Está tudo igual como você deixou Mas que isso? Eu não posso ficar morando Nos cômodos dos criados Com a Juliana e os pais dela Aqui nessa casa A qualquer momento Nos encontraríamos Tá, tá, tá Tá bem A gente vai pensar com calma Do que a gente vai fazer Mas não se preocupe Não se preocupe com nada, não Todo mundo pode errar com você Mas você tem a mim Eu adoro você como um pai É Isso é verdade Só posso contar com você E com ninguém mais Olha eles aí E como está o bebê? Ainda não temos notícias Sente-se aqui do Lafrida Obrigada, Moisés Obrigada Frida, não se angustie Tenhamos fé em Deus É, Dona Josefa Não se preocupe Eu acho que não será Nada importante, tá? Não posso continuar esperado Eu vou pedir informações Sim Ai, que loucura Com a pressa Não comemos nada Moisés Pode me trazer alguma coisa Da lanchonete, por favor? Mas você está com fome? Dona Josefa Que na verdade Eu não comi nada O Juliana Quer comer alguma coisa? Não, Freda Não vou conseguir comer nada Até saber que o seu filho Está fora de perigo Fica tranquila, por favor Não precisa ficar exagerando Também É Bom, Moisés Eu quero um hambúrguer, por favor Com batatas E um milkshake Pode me trazer? Sim, senhora Muito obrigada, Moisés Senhorita O que aconteceu com o menino Vila Real? Qual dos dois meninos Vila Real, senhor? Eu não entendo Como os dois? É, senhor Temos na terapia intensiva Dois meninos com sobrenome Vila Real Mas não pode ser Deve haver algum erro Não, senhor Não tem nenhum erro O senhor pode comprovar Veja Vila Real diz Vila Real Nóbrega O filho da Ana Cristina Sim, senhor Infelizmente, esse menino está muito mal O estado dele é muito grave Muito grave mesmo José Alfredo Que alegria ver você aqui Eu já voltei Espero que não se incomode Incomodar, não Como é que você pode pensar isso? Eu estou feliz Feliz Nós todos juntos vamos ser uma verdadeira família Bom, peraí Deixa eu te abraçar Deixa eu te abraçar Opa A Maria Madalena Olha a surpresa que eu encontrei Olha que felicidade Que felicidade Eu estava dizendo ao José Alfredo Que nós vamos ser uma família Você Você Eu O José Alfredo E o Gabriel Gabriel foi embora de casa Como? Como foi embora de casa? Isso não é possível É verdade O Gabriel foi porque não me suporta Ah, que loucura Mas, não, peraí Não se preocupe Quando eu viro o Gabriel Eu vou falar com ele Eu vou fazê-lo entender Que ele está enganado Você vai fazer isso, Maciel? Claro Parece que o Gabriel só escuta você Eu faço o que quiser O que quiser Se conseguir convencê-lo Eu juro Ah, minha Josefina Sozinha Ah, colocou a corda no pescoço Claro que eu vou trazer o Gabriel De volta pra casa E você vai ter que cumprir O seu juramento Seu Rogério Meu filho está morrendo Ele está morrendo Ana Cristina, filha Minha filha Rogério Você sabe dos meninos? Ah Continuam na terapia intensiva Continuam mal Principalmente O seu filho, Ana Cristina Não Não, não Por favor Eu quero ver o meu filho Eu quero ver Calma Filha Não Queria poder ajudá-la Mas Eu não sei como Diga o que eu posso fazer E eu o farei Venha comigo rizar Reze com todo o seu coração E a Virgem Maria Também o atenderá Reze comigo Minha filha já sofreu demais Minha filha já sofreu demais Eu imploro que tenha piedade dela E salve o seu filho Salve o meu neto, senhora Salve o seu filho Salve o seu filho Entre amor e o odio Me enamoro Más de ti Como dos sentimientos Tanto instintos Viven hoy Dentro de mí Por mais que eu penso Não compreendo Como eu posso odiarte Ao mesmo tempo Que me muero por estar Cerca de ti Em amor e o odio Em amor e o odio Ai, gente